O Corinthians assegurou a contratação de um novo preparador físico após a saída do contestado Flávio de Oliveira. Daniel Férex é ex-membro da equipe do Vasco da Gama. Ele foi selecionado pela diretoria alvinegra em consenso com Wanderlei Luxemburgo. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer. Já tive o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Daniel trabalhou anteriormente com Luxemburgo na China, estabelecendo uma relação sólida com Antônio Melo, que é coordenador de preparação física do Timão. No entanto, Félix não fará parte da comissão técnica permanente do clube, que já conta com o preparador Leandro Silva, mas sim, integrará a equipe do Lucha. Ele ocupava o cargo de coordenador de performance no Vasco e agora traz a sua experiência e conhecimento para fortalecer o corpo técnico do Corinthians. Félix é o terceiro reforço para a comissão técnica do alvinegro, juntando-se a Maurício Copertino e Antônio Melo, contratados como auxiliar técnico e coordenador da preparação física, respectivamente. Além de possuir diploma de graduação em Educação Física, Félix também tem experiência em treinamento desportivo e participou de diversos cursos de especialização. Antes de sua passagem pelo Vasco da Gama, ele também trabalhou em outros clubes de renome, como Criciúma, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo e Curitiba. O próximo compromisso do Corinthians será o Clássico Majestoso no domingo, às 16h, na Neoquímica Arena. Lembrando que o Corinthians nunca perdeu para o Tricolor do Morumbi em sua casa e eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai, Corinthians!